Oi, olá, olá, gente, olha que blusa linda, olha que linda, aqui na Rurri, as blusas muito bordadas que eu sempre filmo, oi, 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 olha a Marcia, olha a Marcia, pois eu vou lá na Marcia, gente, olha que blusa maravilhosa, aqui na Rurri, a loja da Marcia é lá, ó, tá vendo, lá no fundão, loja Rurri, vou deixar o Instagram na descrição do vídeo, faz correio, mínimo 300 reais, ônibus de excursão também, podem fazer seus pedidos diretamente no WhatsApp, aqui essa loja é moda boutique, as blusas assim, as roupas são bordadas à mão, a maioria, agora tá com umas ofertas maravilhosas que eu vou mostrar pra vocês, só roupa linda, olha o cartãozinho um pouquinho, olha, só roupa maravilhosa, olha essa que chegou, gente, a suede, gente, suede, é, outono, inverno, chegando aqui na Rurri, olha o casaquinho também, blusas com mangas, saia com tecido mais grosso, com zíper na frente, calças compridas, outono, inverno, chegando na Rurri, gente, e a Bianca vai ajudar a nós, o que tem de outono, inverno aí? Esse daqui, por exemplo, é uma novidade, a cor já é outono, inverno, né, que é a tendência, é esse, essa onça, onça já foi tendência de verão, mas num tom mais claro, né, que é aquele normal, marronzinho e tal, agora já a tendência é mais escura, essa aqui tem acompanho lá, são as costas, renda na barra, fora a modelagem, que as roupas da Rurri, todas elas têm modelagens especiais, estão vendo aqui como sai a faixa? A faixa sai da própria blusa, né, olha lá, olha, gente, olha, tá vendo? Olha isso, ó, é inteiro, é inteiro, vem a faixa, olha que coisa, vamos desambarrar pra ver direitinho como é que é? Aí na hora que amarra, forma esse trançado na frente, esse nó, olha isso, gente, aqui só tem modelagem especial, tecidos nobres, quer encontrar uma roupa legal de festa e que você possa usar tanto em festa como em jeans, vem aqui na Rurri que vocês vão encontrar, aí dá, o nozinho vai ficar assim, ó, vai tirar esse charme na frente e atrás a amarração e detalhe, olha o passador, então os detalhes da peça fazem a diferença, eu tô vendo que ela vai com colar? Colar, ela acompanha com colar. E ainda por cima acompanha um colar, que ela não abriu pra ficar bonitinho aqui, né, a peça é toda forrada, é cetim, tá? E o preço? R$39,90. R$39,90. Essa na área é toda R$39,90? Isso, ó. Uhum. As blusas brancas que eu gosto, que eu adoro, bordadas à mão, de R$39,90, tudo isso é oferta, viu, gente? Olha, essa também vem com colarzinho, porque essas blusas estavam de quanto? Estavam de R$70. Estavam R$70,00 essas blusas. Ai, olha essa. Essa também é incrível. Essa é esposa e essa é a frente. Super bordada, olha, a frente também, toda especial, dá um nó aqui na frente. O tecido é ceda crepe, muito bordada, onça maravilhosa. E tem uma bandagem também. Bandagem. Vermelha e pink, também bordada à mão, super grosso o tecido e tem zíper atrás. E um zíper amostra, assim, todo estiloso. Deixa eu ver a vermelha aqui, acho que dá menos reflexo. Uhum, olha só. Um zíper todo estiloso, que fica amostra. Tem blusinhas mais trabalhadas. Essa blusa linda, que você sempre tem dessa blusa, né? Sim. Porque ela é maravilhosa. Sempre tem esses modelos, sempre tem reposição desse modelo, né? Blusa de crepe, porque é simplesmente divina. Tem assim, ó. Essa aqui tem um mostarda ali, ó. Olha que blusa linda. Também acompanha um colar. Aí, falei que ia acabar de novo.